A CIDADE NO BRASIL A REALESA A GENTE NÃO HÁ DE SER Eu não me tornei alguém diferente do que eu sempre temi Mas dá um desconto, mostra a cidade, eu sou novo aqui E eu que fiz planos, me dei por contente, por menos do que eu fiz Eu troco de pele, feito serpente até chegar à matriz A GENTE PODIA SER O QUE SE ESPERA DE NÓS O QUE NÓS SERÍAMOS SE FOSSIMOS HERÓIS A GENTE PODIA SER O QUE SE ESPERA DE NÓS O QUE NÓS SERÍAMOS SE FOSSIMOS HERÓIS A GENTE PODIA SER O QUE SE ESPERA DE NÓS O QUE NÓS SERÍAMOS SE FOSSIMOS HERÓIS A GENTE PODIA SER O QUE SE ESPERA DE NÓS A GENTE POR QUE SE ESPERA DE NÓS SERÍAMOS A GENTE PODIA SER O QUE SE ESPERA DE NÓS A GENTE PORQUE SE ESPERA DE NÓS A GENTE PORQUE SE ESPERA DE NÓS